E as recentes geadas também acendem o alerta da importância do seguro rural nas plantações. Justamente para falar sobre como está esse mercado, eu converso agora com o Daniel de Pauli, gerente de seguros rurais do Banco do Brasil. Muito bom dia, Daniel. Obrigada pela entrevista aqui no Jornal Terra Viva. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui falando um pouco com vocês sobre a Brasil Segue, que é uma empresa da BB Seguros, e a nossa atuação nesse ramo tão importante para o produtor. Pois é. Eu ia te fazer justamente uma pergunta já relacionada a isso. Como que essas recentes geadas, tudo isso que a gente vem registrando no clima, vem impactando o negócio de vocês também? Como que está o crescimento do banco nesse sentido? A Brasil Segue, que é uma empresa da BB Seguros, o ano passado cresceu 20% na carteira de seguros rurais. Esse ano está crescendo 15% até agora em contratações. E as geadas tiveram impacto muito forte, principalmente nas lavouras de milho, segundo a safra, e no café. Então, a safra 2021, ela já veio ali com o milho verão sofrendo um pouco com a estiagem, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A soja veio bem, mas com situações pontuais ali de excesso de chuva em algumas regiões e falta de chuva em outras. E o milho, segundo a safra, que já vinha ali num problema de estiagem, a geada trouxe muito problema, prejudicou mais ainda quem já tinha perda e quem ainda tinha alguma esperança de produzir um pouco, a geada veio como um apá de cal. E o café, que tem ali agora um dano severo, principalmente na região de Minas Gerais ali. Então, com isso tudo, Lília, vem a questão, a preocupação do produtor com o seguro, com uma ferramenta importante na mitigação de risco e que deve se tornar parte da rotina no planejamento do produtor. A gente brinca aqui que a gente não sai com o carro da garagem sem seguro e, ao mesmo tempo, a gente deixa a lavoura ali, planta, e deixa ela exposta a diversos intempéries sem ter um mitigador de risco. Pois é, aos poucos a gente vai conseguindo mudar essa cultura, né, Daniel? E conta para a gente, assim, os produtores que já tiveram as perdas agora, recentemente, nessas últimas geadas, já podem dar entrada no seguro? Como que é esse processo? Eles devem entrar em contato com vocês e qual que é o processo? Quando que eles conseguem ter aí um tipo de retorno financeiro? Hoje, Lília, a gente vem desde 2016, o Brasil segue com o programa de transformação digital, tá? Para facilitar o acesso do produtor ao seguro, tornar um processo mais simples. Então, o produtor hoje, ele tem a possibilidade não só de contratar, mas de acionar o seguro do Banco do Brasil pelo próprio aplicativo de relacionamento dele ali na conta com o Banco do Brasil. Ele também tem a possibilidade de acompanhar, tá? A lavoura dele com informações de NDVI, informações climáticas do seguro contratado. E comunicando o sinistro pelo aplicativo, a seguradora vai ali enviar pelo aplicativo e ele tem a opção também pelo 0800, tá? Ele pode ligar para a seguradora, o 0800 está lá disponível no site da BB Seguros. E a seguradora vai disponibilizar ali um perito que vai fazer o acompanhamento da lavoura dele, fazer a mensuração de perdas. A gente tem um acesso também a um programa de censuramento remoto, bem robusto, onde a gente já antecipa uma série de informações da lavoura e o quanto ela sofreu com o evento climático. E agora nós estamos na fase de vistoria, tá, Aline? Então, assim, a gente não tem ainda uma clareza exata dos prejuízos. Os nossos peritos estão em campo com as ferramentas necessárias ali, fazendo esse atendimento ao produtor. O nosso foco agora é trazer essa tranquilidade ao produtor. E a safrinha de inverno agora, o milho safrinha, se estende a colheita aí nas principais regiões até setembro. E o café a gente tem que esperar um pouco mais para verificar exatamente qual é o manejo que o produtor vai executar, que tipo de poda e tudo mais, tá? Então, no café nós temos ali uma cobertura tanto para a produtividade, para a relação ao manejo da recomposição da vida da planta e também variação de preço. O milho safrinha também, produtividade, custeio e variação de preço. Então, o milho safrinha, nesse mês, no próximo mês, a gente já tem uma clareza de prejuízo e o segurado já começa a receber a indenização. E no café aí, quando a gente já tiver uma definição do tipo de poda que vai realizar. Então, a partir de agora, os próximos meses, o segurado já recebe a indenização devida. Perfeito. E volta à vida normal. Pois é, uma situação aí bem triste mesmo, né? Que a gente viu dessas diadas impactando fortemente a agricultura. E daí a gente vê a importância, mais uma vez, do seguro rural, que deve continuar crescendo aí, à medida que o produtor vai colocando como um investimento necessário dentro da propriedade. Daniel, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui com a gente. E até a próxima. Obrigado você, Lilian. Tchau, tchau.